Eita, ao som de um pianinho, FAC 29, o nome da música é Indigo, Indigo eu adoro, Indigo. Comecei a animar hoje, que beleza, são 23 e 39, 20 pra meia noite, quem tá tocando aí é Iuruma, Pianista, a gente vai ficar o disco dele hoje, a capinha do disco dele, muito bonitinha aqui, Indigo, fico controlando aqui, mas também tem um, um dia eu vou mostrar aqui, como eu não tenho umas coisas em anteninha, pra compartilhar mesmo, como eu estivesse compartilhando num lugar fechado, aqui o ambiente, vamos lá, vamos, vou tentar direcionar mais as perguntas que passou de 100, aí eu tô respondendo 2, 3, 4 por dia, não vai dar, esse negócio é terminado de edição nunca, tá igual aquele gatinho baiano que a gente colocou em cima da tataruga lá, botei no Iva lá, né, vocês viram o gatinho? Eu devia editar, né, botar o gatinho pra gente rir junto hoje aqui, acho que eu vou fazer isso, hoje eu vou dar uma editada, pum, cortei, voltei, né, na verdade foi defeito especial, ninguém faz isso, só eu, ô, ô, ô ego, né, vamos lá, vamos direcionar, estamos aqui hoje com uma pergunta do, pode falar o nome, Elton de São Pedro de Aldeia, Rio de Janeiro, o Elton fala as perguntas com o título de catalepsia, as perguntas, os títulos eu tô colocando em cima, eu tô botando fac29 em cima, tem uma outra que eu vou falar de azar aqui, jogo de cara eu vou falar logo antes da Fabiana, a Fabiana mandou por último, e eu botei, chegou agora a noite, eu botei de pergunta porque é o seguinte, ela falou, se possível disponibilizar os facs também em áudio, isso a gente vai botar no servidor, né, dá pra colocar, eu não sei como é que tá o servidor nosso lá, mas eu vou dar uma dica, essa é uma dica de suporte, acessa aí o site www.kip.com, lá nesse site tem um link que você cola o vídeo do YouTube e joga lá dentro, tem um outro link lá dentro que você tem pra exportar em MP3, porque a gente tá fazendo esse fac rápido, tem que colocar no YouTube que é de graça, não tem hospedagem, a conta de diretor, colocar em MP3 significa que a gente tem que também usar o nosso servidor pra hospedar, não é que vai ter um pouquinho mais de trabalho pra fazer a exportação em MP3, mais o upload, né, que a gente já faz do vídeo, então o ideal, se possível, é a pessoa conseguir fazer isso, aí não dá trabalho nenhum, seria só um trabalho da nossa parte, claro, fazer esse trabalho, não é questão de baianice, é mais uma questão mesmo de poder direcionar, né, é melhor deixar em vídeo do que fazer os dois, é como se tivesse fazendo um e faz dois, acaba que diminui o tempo de produtividade, então se dá pra fazer, vai lá, tem gente que não tem problema, que assiste, tem quem quer ver o MP3, é fácil, é só ir nessa equipe vídeo, quando você mandar, colocar lá, vai listar os vídeos, vai pedir um pluginzinho lá, que você aceita, tem que ter um Java, eu acho, aí vai abrir lá, alguns, uma listinha, naquela lista embaixo, faz esporte, quer exportar pra MP3, você clica ali, ele já vai levar o link pro lado de lá, porque eu não sei o link do MP3, tem um link de um site, que é do mesmo projeto, só pro MP3, aí nesse site lá, eu sei o link, ele vai te levar pra lá, quando ele exportar, vai precisar, daqui a pouco, manda salvar onde, ele já aparece lá na sua barrinha, no seu computador, é rapidinho, ele faz o processo por ele lá mesmo, enfim, é uma dica, vamos pensar, de qualquer forma, tá aberta a possibilidade aqui, a ideia é conseguir, né, fazer o mais fácil possível, vamos lá, então, a outra pergunta, é, eu tô, de barba hoje, né, vou enrolar um pouquinho aqui, eu tô, pensando, tô querendo chegar no Valdo, Valdo Vieira, então, daqui uns 70 anos, ela tá desse tamanho, igual do Enésio e do Valdo, e vou aparecer, tô aqui, de cabeça pra baixo, porque provavelmente vai ficar careca aqui, cabelo embaixo, cabeça pra baixo, né, e branca, ou seja, se barba é projeção, então, eu vou me projetar que nem um diabo, tô brincando, só não fiz, vou chegar lá, evolução, evolução do Saulo, por então, Saulo Caldeirão vai mudando, Saulo Vieira, né, não venho trabalhando as energias, mas de vez em quando aparece uma catalepsia projetiva, é, hora, hora, fraca, hora forte, por aí, quando força pra sair, volta o corpo, quer dizer, ele tá deitado com a catalepsia, faz aquela força, gente, aquele negócio que trava, você tenta sair, o que pode estar acontecendo, é o seguinte, a catalepsia projetiva, ela, você perde os movimentos temporais do corpo, você tá com o corpo astral, ou bem dentro do corpo, é meio, não é descoincidência, um pouco pra lá, pra cá, mexe, sai uma para a mão, um membro, porque não tem chakra vital, né, então, não bloqueia, então, sai mais fácil, olha que interessante, sai por quê? Os chakras vitais, tem alguns chakras fortes aqui, né, mas não são chakras que dificilmente ficam bloqueadas, a gente usa muitas mãos, e acaba aqui, né, a energia, nessa hora, você pode estar travado no corpo, porque o cérebro ainda pode estar em atividade, cérebro físico, né, do corpo físico, e por isso, travar um pouquinho esse processo, por isso que às vezes faz um hidro intracraniano, é quando tá começando o processo inter, entre adormecer o cérebro e a saída, a isso, a mudança de frequência, a oscilação entre as duas, a sua consciência oscilando entre os dois corpos, porque oscila, ou seja, mais a confusão energética, aquele processo energético, causa, como se fosse uma descoincidência, uma repercussão, se você pegasse água quente e jogasse uma coisa, água numa calefação que faz, né, num lugar quente, há uma repercussão, uma reação, então, pode fazer um barulho de abelha, de energia, né, essa energia é muito forte, com essa repercussão, então, tudo isso faz parte, a catalepsia não force, meu irmão, você não é super homem, você pode ser malhado que for, fortão, você não vai sair na força, desista da força, eu passei a vida toda fazendo isso, não funciona, nem comigo, nem com ninguém, tentar forçar não dá, relaxe, relaxe, não force, porque se forçar, vai forçar tanto, que você vai acabar repercutindo no corpo físico, a, a, o cérebro vai entrar em processo maior, ou vai, até, porque se passa, nessa hora, muito fácil, uma reação para o corpo físico, então, a supra-renais vão lançar adrenalina, meu irmão, aí já foi, então, você vai voltar para o corpo, né, inclusive, uma técnica de voltar, justamente, tentar mexer uma parte, você começa a mexer o corpo astral, vai repercutir, porque nessa hora, repercussão no corpo, é muito normal, em catalepsia, seus olhos aqui, estarem piscando rápido, tem movimento do globo, muito forte, virar um pouco o olho, porque o corpo responde, é como se fosse um espírito, não tem um corpo, mais ou menos, incorporando, claro que você tem mais domínio com o espírito, mas naquela hora, o corpo dormiu, então, ele tem um certo controle, o cérebro está meio apagado, mas não tanto, ele tem um, então, essa hora é relaxar, relaxar e pensar em flutuar, né, se você não fez técnica energética, vai ser F, né, dose, difícil, então, nessa hora, seu relaxe começa, se você está sentindo que está preso, por aonde, está aí a cabeça, não está saindo aqui, está sentindo, está movimentando, esterilize pelo umbigo, começa a esterilizar, ou pega para a mão, se estiver saindo, e começa a trabalhar as energias na área do umbigo, puxando a energia, jogando para fora, limpando, aí com relaxe, e pensa em flutuar, se tiver, às vezes, vai dar aquela flutuada, vai ver que sobe um pouquinho, e depois, eu demoro nas perguntas por isso, olha a quantidade de detalhes que são importantes, né, porque eu vou falar, não, é isso aqui, próximo, pau, acaba ser, deixando uma coisa tão importante, eu acho fundamental, parece besteira para vocês, não tem noção da seriedade disso, você passei a vida inteira em catalepsia, ninguém me falou esse troço, meu irmão, eu forçava, que nem um condenado, para sair, que negócio, senti aquela, forçava, eu vou vencer essa, posso, não me remer, mano, nada, não vai, não vai, desista da força, quando acontece a catalepsia, felicidade, por quê? É difícil, meu irmão, quando chega a catalepsia, que você está lá travado, se você não tiver calma e costume, dá desespero, porque a sensação, é parecida com a da morte, eu falo sempre, você está lá, se você morrer, vai ser assim, você vai estar lá no caixão, os olhos fechados, mas, espírito também, você vai estar assim, se mexendo, pode acontecer o caso, dependendo da situação, de você estar lá tentando sair do troço, não sai, irmão, e a galera chorando ao redor, você vendo espírito também, e médico, às vezes, né, ou então está dentro de um saco plástico, é um negócio maravilhoso, dentro de uma gaveta, então tem que manter a calma, ô, que horror, mas, não é verdade? Então tem que manter a calma para quê? Para que você mantenha em cima de você, e bem, se em caso morrer, os mentores, ouve os mentores, está calmo aí, irmão, estou, irmão, estou super calmo, só me tira dessa miséria, pelo amor de Deus, ninguém quer ficar ali, né, então tem que ter calma, porque calma, pensa em flutuar, e vai dando aquela saída gostosa, mais fácil, é força de vontade, é a força da vontade, força da sua consciência, não é força física, esqueça corpo, o corpo aí não manda não, vamos embora para o próximo aí, deixa eu voltar aqui, e como é que eu posso ter 10 minutos, né, junto com o embromeixo, como é que eu vou ser rápido? Não, é melhor você devagar sempre, do que você falar um troço rápido, e não, aí já foi, tchau, até amanhã, né? Essa mensagem foi enviada por Tati, tanto pelo GVA como no Facebook, né, ele mandou por lá, não é o normal, certo? Legal, é você ir nesse link que eu botei, que eu boto lá, que eu boto no vídeo embaixo aqui, não vou botar aqui hoje não, vou editar não, na baianice mesmo, vai lá embaixo ali nos comentários, tem um vídeo, eu sempre boto ali o link para enviar uma mensagem, envia por lá, porque já está com um filtro dentro da caixa de e-mail, já vai com o símbolozinho do IVA, já entra na pasta, no lugar certo, com o asterisco aceso, que eu desligo ele, quando eu li a mensagem eu desligo, então vai tudo certinho já, fiz uma relativa programação para não me perder. Aí nesse caso eu fui lá, você entendeu, eu peguei a mensagem dela no Facebook, fui no site, eu enviei pelo site para que chegasse meu e-mail no filtro já, já chega pronto, para não ter que enviar o e-mail para mim, já que está no lugar já, e depois jogar na pasta, então é um processo baiano, é uma maravilha, é ciência baiana. Vamos lá, enviada pelo Tati e Júnior, certo? Duas pessoas, podem falar os nomes, né? Então estou falando, se não pudesse também já tinha falado. Carma, como eu falei, 10 anos no Iraque, mais 10 ali na época do Afeganistão, e depois encarna na família ali de Tiririca, da galera, vai ser uma beleza, felicidade, mas ele já vai estar com a família mais rica. Vamos lá. Estou acompanhando o FAC, legal. Pode falar meu nome, não tem problema, já falamos também. Se tivesse já era. Venho aqui pedir minhas desculpas, eu acabei, ela é do GVA, certo? Eu achei, eu inclusive respondi que, para a pessoa que achei muito bonita a ação. Pedir minhas desculpas, acabei me alterando no ânimo e nas discussões a respeito do Valdo Vieira e outros. Repercussão do post lá no GVA. Me chamaram de egóica e até de outros adjetivos. Mas eu não ligo, tal, por horas que eu fico egóica e defendi minhas ideias, em raros momentos que tentei com suavidade, a ideia de alguns colegas do fórum, né, tal. Eu pedi desculpas, tal, e outros defeitos, meu erro. Enfim, ela mandou uma mensagem e era pessoal, eu pedi autorização para também mandar no FAC, pelo seguinte motivo. Não é uma pergunta, certo? É um ato bonito. É um ato que nós precisamos aprender a ter. Todos nós. A barreira do ego, a barreira que fica à frente, porque trava o acesso de milhares de informação para você. Primeiro que você acha uma coisa, ah, eu sou evangélico. Não, na Bíblia, não quero saber de outra, a Palavra de Deus. Não vou nem discutir. Aí você se fecha. A pessoa, então, tem visões sobre uma coisa e defende aquilo com... Não perde a chance de pá! Uma emoção vem à frente e fala. Mas, você tem uma coisa, um atributo chamado caráter. Isso é caráter. Para mim, é. É admirável. Por que é admirável? A gente admira só o Santos. Não, meu irmão. Errou. Claro que não vai fazer isso uma forma de ficar errando sempre. Foi mal, cara. Você pode até não perdoar. Mas, você se sente melhor, você se sente mais gente. Você tem a capacidade de perceber, de analisar. Você está um passo à frente. Porque é o seguinte, o primeiro passo é a percepção. Eu percebo, às vezes, o ego faz um ponto errado, mas não vou falar. Mas, está errado. E, conversa, eu pede desculpa. Às vezes, não pense que todo mundo vai desculpar, não. Tem gente que está boa. Fica sempre com aquela estigma, com aquela visão, com aquela preocupação. E você acaba, depois, também perdendo um pouco de amizade, de contato. Normal, pode acontecer, nem todo mundo tem o mesmo tipo de... Mas, você fez a sua parte. Claro que, errar, você vai errar. Então, é normal pedir desculpa. Eu achei bonito, por isso eu coloquei aqui. Como para a gente perceber que a gente está crescendo. E a gente tem que exaltar esse tipo de coisa. Tem que ser falado, porque a gente fala mal dos outros. Falam não sei o quê. E atitudes como essa, precisam ser exaltadas para que a gente cresça. Então, eu fiz isso aqui porque achei legal. Da parte, né? Então... Está desculpado. Estou brincando. Não foi comigo, não. Outra aqui. Certo. Essa aqui é do Iva, só. Não foi direcionado para cá. Vou até tirar aqui. Foi direcionado para outra coisa. O pressentimento. Isabel Verdun. Nome da mensagem. A intuição forte de saber o que vai acontecer, mas sem saber da data correta do acontecimento, deve ter cuidado. Ou pode se deixar sem se preocupar. Não. Tem que ter cuidado. O que é a intuição? Tá. É quando vem um espírito. Ou quando você sonha, chama premonição. Ou sei lá. Uma intuição mesmo é quando você percebe alguma coisa. Pode ser um atributo seu, porque nós somos esse atributo. Nós temos a capacidade de percepção. Apesar de um corpo, nós temos isso. Todos nós temos. Uns estão mais abertos a ela. Os graus são o mesmo. O que acontece é que a gente está mergulhado demais em coisas e perdemos a trilha. É aquela velha história. Como é que um passarinho voando sabe qual é a direção? Como é que uma tartaruga anda naquele oceano gigantesco e vai dissolvar no mesmo lugar a mediunidade? Não é. É intuição. Ela tem faro para aquilo. Ela nasceu. Porque a corrente existe. Existe um bilhão de lugar. Rapaz, a gente volta de navio lá com GPS e não acha que ele troça. A tartaruga volta no mesmo ponto. Como é que um bicho sabe que vai chover antes de chover? É o processo intuitivo dele. Não é um processo natural. Então, essa intuição espiritual que nós temos também é um processo natural. O ser humano tinha esses processos intuitivos. De localizar direção no meio de uma floresta fechada. Os índios sabiam, sabe? Os verdadeiros índios. Que direção tomar? Não é só por causa das árvores da posição, não. É a intuição. É a intuição natural. Então, essa é uma intuição natural que se tem. Que é apagada com o advento das cidades. Dessa nova entrada de várias coisas. Acabando a gente não usando mais. Então, esse advento. Essa capacidade de intuição nós temos também. Está mergulhada. Apagada. Adormecida. Abaianada. Por causa disso. Então, como encontrar? É possível ou é? Você tem que abrir de novo. Como é que faz para vir treinando? Como fazer? Devo ter cuidado ou não? Analise. Poxa, eu senti aqui que... Sonhei com dente. Fulano não vai morrer nem sempre. Às vezes tem pessoas que sonham. O sonho acontece mesmo. O sonho aconteceu. Eu tenho medo quando eu vejo. Porque ela não pensa em mim, não. Eu já digo logo. Pense lá. O lado de lá. Então, tem que se preocupar sim. Tem que analisar. Porque você não sabe se vê um espírito ali. Você aproveita dessa sua capacidade. Que você sempre acredita. Ó, o bestalhado sempre acredita ali. Bestado ali. Sempre acredita. Então, encosta. E passa uma intuição. E você recebe do mesmo jeito. Poxa, já fica grilado lá um monte de dias. Não é nada. Então, tem que ponderar. Tem que ponderar. Tem que ter calma. Tem que aprender a analisar. As batimentos cardíacos também espirituais. O que é isso? Eu chamo batimento cardíaco. Mas não é bem assim. O que eu falo é aquela sensação pesada que tem aqui. Porque ao invés de você interpretar isso. Você pensou. Se preocupou. Logo liberou. Né? Aquilo. Mas tem que ver a sensação espiritual da situação. Do que da mensagem. Né? Aí você pergunta pro seu mentor. Bata um papo mental. Que isso? Tal. Você ouve a mensagem. Né? Então, vai com calma. E aí treinando. Tem instituição. É treino. É treino. E todo mundo tem. É que nem sair do corpo. Uns aprendem com treino. Outros vem um pouquinho mais apurado. Porque vem de outras vidas. Já vem de ir lá com isso. Né? Vamos lá. Essa mensagem aqui agora. Tá direcionada pra mim. Eu vou ler. Não pode falar o nome. Certo? Foi direcionada. Mas vamos lá. É. Eu vou. Eu falei porque. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de uma pessoa desencarnar. E ficar encostada. Dividindo o corpo com outra pessoa. Como se tivesse ligação afetiva muito forte. Encosto. Obsessão. Assédio. Fofos. E se for o caso. Como me identificar se isso está acontecendo. Gostaria de mais informações. Isso se existe. Só existe. Isso é o que. Isso aí tá. Rapaz. Eu poderia dizer que é muito difícil uma pessoa não ter um acompanhamento. Nem que seja temporário. Ou nem que seja em alguns momentos do mês. Você vai pro trabalho e você não tem curso nenhum. Mas você chega perto de um fulano. Dá uma dica. Naquele dia você está muito alegre. Aí passa perto de um lugar. O espírito. Acha legal. A sua forma de falar. Uma coisa que você fala. Se persegue. Vai até por admiração. Para ver se ali existe a possibilidade de ser ajudado. É um curso temporário. Ou porque. Quer ver se você realmente faz aquilo que está falando. Né. Encostaria curioso. É um exemplo para ele. Ou mesmo com vontade de me perturbar. Um conselho que você deu para alguém. Que não foi. Ele não gostou. Porra. Vai aconselhar aqui. Meu lanche. Meu lanche aqui. Isso é meu lanche. Você vem mexendo no meu lanche. Né. No meu rango. No meu mac lanche feliz aqui. O cara vem dar conselho. Eu passei duas semanas botando na cabeça dessa sujeita. Para brigar com fulano. Ele vem. Porque isso rola. Rapaz. Isso rola para caramba. Vem o bestalhado. Já quem participou de mediúnica. Eu trabalhei em mediúnica por uns 4, 5 anos seguidos. Como doutrinador. Né. Meu irmão. O que mais se via esse comentário. Quando começava os médios na sala entrada. E abria. Rapaz. A gente ouvia a situação. Era tanta engraçada. Às vezes eu dava risada. Às vezes eu ficava preocupado. Às vezes eu era lamentável. Né. Mas eu tinha que ver que não dá como eu rir. Né. Esse cara chega assim. Chegava às vezes assim. Nesse estilo assim. Mas ele estava pensando que eu estou aqui. Que ele estava lá em cima assistindo palestra. E eu estou aqui embaixo. Ele está pensando. E rindo. Rapaz. Às vezes chegavam rindo tanto. Meu irmão. Mas rindo tanto que eu ria junto. É beleza. Né. Ele continuava. Ele está pensando que vai para casa. Vai tomar um passezinho ali. Sabe. Vai assistir uma palestra. E vai virar santo. Eu vou estar lá na cama dele mais tarde. Certo. Eu vou estar lá encostado naquele sujeito. Ô meu pai. Ele não sabe como eu encosto naquele pescocinho dele. Eu tenho até um bico. E eu estou falando isso aqui. Porque eu ouvi mesmo lá. Eu tenho até um bico já para fazer assim. Fuc. Meu meu lanche. Meu 51 astral ali. E numa alegria. O cara é um obsessor alegre. Era do mal. Mas era alegre. Era um profissional. Já estava acostumado com o rango. Ele falava assim. Pode me doutrinar aí. Pode bater papo comigo. Falar de Jesus. Beleza. Eu estou acostumado. Acostumada. Sei lá. Já. Eu vou ficar aqui um pouquinho. Daqui a pouco eu vou deitar ali dentro. Vou me levar para lá. Eu ouvindo isso. Um sujeito falou isso mesmo. Vou me levar ali para dentro. E não sei o que. Vão me dar aquela conversa toda. Eu vou dar uma dormidinha. Porque passa um negócio que dá sono retado. Aqui tem um negócio que passa. Que dá sono. Deito eu durmo. Daqui a pouco eu acordo. Às vezes eu fico ali. Me boto no lugar para ficar preso uns dias. É uma salinha bonitinha e tal. Mas eu não quero ficar ali. E já estou até ligado nisso. Aí eu acordo. Eles falando alto. Fala alto. É alto pra caramba. Aí eu saio. E volto para o meu rango. É meu irmão. Não adianta me puxar. Eu não vou sair. É assim irmão. Como é que faz aí? Calma. Paciência. Pode fazer isso? Pode. Por que? Livre arbítrio. Ah, mas por que Deus não faz nada? Por que não faz? Por que não adianta? Vai tirar o sujeito dali. Se ele não tem nível de consciência. É a mesma coisa. Às vezes o culpado é o sujeito que está encarnado. Como é que faz para resolver? Sintonia. Oração. Cuidado com a exemplificação. Mudando a sintonia. Porque você sai da faixa. Não aceitando as sugestões. Não importa se são suas ou não. Como é que é uma sugestão? Aquela coisa forte que chega. Que lhe empurra para fazer uma coisa que você tem dificuldade em não fazer. Aquele negócio de martela. Te martela. Te martela. Te martela. Te martela. E você bate. Briga. Até quando ele não aguenta. Cai. Escorrega. Cai. Desce a ladeira da sintonia. E o espírito encosta. Fica mais forte. Mas consegue encostar na sua aura. E pega. Fica palpável. A sintonia é isso. Encosta aqui. Os caras batem e você passa até a mão por dentro. Porque o cara tem outra faixa energética. Aí como é que eu posso responder a pergunta dessa rápido? Por exemplo. Olha a quantidade de coisas que parece que chega por intuição. Parece, sei lá. Mas precisa se falar. Estou falando isso porque... Acaba com sono aqui. Deixar aqui é que eu estou assim. Oh, meu pai. Meu gato banhando. Vamos embora. Então é isso. Vai no centro espírita também. Leia, rapaz. Faz o evangelho no lar. A pessoa não exerce o espírito. Rapaz. O tempo não precisa ser o evangelho segundo o espiritismo, não. Bota. Marca um dia na sua casa. Um dia na semana. Um dia que todo mundo esteja dormindo. Se tiver evangélico em casa. Ou então no seu quarto na hora de dormir. Na hora que todo mundo apaga a luz. Você levanta. Vai numa mesinha. Bota ali uma prece de Pai Nosso. Se você não for espírito. Bota o evangelho segundo o espiritismo. Bota o livro dos espíritos. O livro dos espíritos é científico. Ah, mas é espírita? Tá bom. Eu não sou espírita. Bota um rimo de ramatiz. Bota um livro de mensagens ali. Daquela mensagem que tinha bonitinha. Aí você lê um pouquinho. Bota uma aguinha na frente. Porque a água é magnética. Para que os mentores venham. Coloca um pouquinho de energia boa naquela água. E você depois bebe antes de dormir. Porque é a hora principal. A dali, meu irmão. Você vai sair por algum lugar. Provavelmente para um bravo. Mas se você melhora a sintonia. Os mentores conseguem chegar próximo de você. Você abre o campo. Quando você... Por que é isso? Eu lembro do mantra que nós falamos ontem. Você está fazendo um mantrazinho. Sintonia. 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 Coisinha fofa. Uma macumbazinha. Para o bem. Um despachozinho. Para o lado bom. Então você está criando uma sintonia. Sozinho. Sozinho. Funciona para caramba isso. Nessa hora o cara incomoda. Bota uma musiquinha calma ali no ambiente. Se der. Sabe? Aí ele sozinho. Com aquela sintonia. Sozinho. No meio do nada. Funciona. Meu mentor. Meu amigo. Peça aqui a presença por favor. Estou sentindo mal. Estou querendo melhorar. Tenho alguns defeitos. Eu sei que eu tenho. Mas eu quero também melhorar eles. Certo? Uma linguagem. Normal. Sem formalismo. Aí pega ou abre uma mensagem. Para quê? Porque se tiver alguém colado em você ali. Os mentores botam do lado. Já vai ficar. Agora você vai ficar aí para ouvir também. Só fala. Agora vai sair não. Vai ficar aí. Toma. Poc. Brincando, né? Aí. Não é tal. Não tem um livro de mensagem aqui. Não tem. Não é uma mensagenzinha, né? A luz da água. É a luz mais bonita. Então você lê uma coisinha legal. Que passa uma mensagem. Bárbara assim aleatoriamente. Às vezes um livro de mensagem. E leia. Aí ali que você faz o quê? Sintonia. Ele também é. Às vezes naquela hora o cabra está ali do lado ouvindo, ouvindo. Você começa a se sentir melhor. Aí dá uma relaxa. Porque ele está com dor, né? Ele é obsessão. Pensa que ele sofre. Sofre para caramba. Quando o inventor pega e deixa no centro espírita preso, é bom para ele. E quando ele cai a sintonia dele de uma forma e cai no umbral, porque sai da primeira dessa de frequência que tem acesso ao teu corpo e vai para uma frequência, porque ali, pau, velho. Ali o bicho pega, meu irmão. Cai nos vales pesados de umbral aí. Toda vez que faz uma maldade é puxado para lá. Por quê? Sintonia da criação que fez inteligentemente, mas explicando conscientemente. Quer fazer merda por raiva? Faz, mas se lasca depois. Por quê? Não entendo por quê. Eu sei de uma coisa. É que nem educar bichinho. Toda vez que eu faço isso, acontece isso. Toda vez que eu faço isso aí, ele fica até receoso. Rapaz, não vou. Estou querendo não fazer isso esses dias, sabe? Não estou querendo. Isso não acontece. Então rola muito isso. Então tem que tomar cuidado nesse... Olha o quê? Estou todo arrepiado aqui agora. Me arrepi completamente agora enquanto eu falo isso aqui. Mas é impressionante para jogar no balde d'água aqui agora. A presença do povo aqui dentro desse assunto tão importante. Estou passando para que todos nós estejamos juntos nessa energia. Como é importante esse assunto. Como se mexe com a realidade e faz diferença. Isso é um aviso dos caras aqui. Com certeza. Cuida disso, cara. Cuida da sintonia. Isso cuida. Na hora que você vai dormir, vai-se embora. Agora eu fiz uma prece, saiu. Até deita ali, faz uma prática. Você melhorou sua sintonia, sua energia. Até para sair do corpo é melhor. Quem tem... Ah, a pessoa fala para quê? Cuidado, a sintonia. Não sabe cuidar não. Vá para lá, mal que você vai ver. Eu quero que você saia do corpo e entenda depois disso. Excelente mensagem, viu, William? Excelente preocupação, excelente pergunta. Vamos lá. Dá para falar mais umas duas, eu acho. O Emerson. Esse é o nosso amigo Emerson. É, nosso amigo Emerson Moreira. Esses dias eu estava funcionando a nerd e encontrei uma música muito legal do Arlindo Cruz. Que se chama O Bem. Eu acredito que ficaria legal começar o faco com essa bela música. Eu vou ouvir, viu? Vou procurar essa música O Bem. E quem sabe amanhã a gente começa com ela. Beleza? Não foi pergunta, foi sugestão? Se tiver crítica eu vou ler, vamos. Vou ler, vou baixar a cabeça se ficar com vergonha. Vou responder se não der, senão eu vou me embora. Chorar lá no canto. Triste e infeliz do quarto aí. A volta. Esse aqui é direcionado... Isso aqui é direcionado... Não vou ler isso não, também não tem. Não é direcionado para cá não. Comprovação em massa. É. Alex. É de cunho científico essa, certo? Por que até hoje o nome do titular é comprovação em massa? Por que até hoje não houve uma comprovação da viagem astral que fosse somente pessoal? Mas sim que mostrasse aos céticos que o fenômeno da realmente existe. Parece simples para mim a comprovação. Concordo contigo. Qual é o problema, irmão? Isso para... Para o processo científico é preciso abertura. É preciso embasamento em fatos e atos e estatísticos de várias e várias. Não é um e dois, não. É preciso uma base de pesquisa de duas, três mil pessoas. Para você chegar a um ponto. De você criar um argumento científico. Só que tudo tem que ser provado, palpado. Nem tudo é tão palpável assim. Por que você não tenta sair do corpo e faz uma pesquisa com você mesmo antes de tentar provar lá fora? Um exemplo. Eu não estou com isso criando um elo de justificativa por que não acontece. Você não fez? Não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é o seguinte. Porque o ser humano tem extrema dificuldade de sair do corpo. É difícil para caramba o encontro. Eu estou há anos nisso. Eu tive comprovações muito fortes com o Wagner, com várias pessoas, lugares que eu fui fazer curso no interior, palé. Pessoas que estavam lá e a gente comprovou. Pessoas que nós conhecemos no dia disso. Acontece. A ideia do Noronha é um experimento para a gente também tentar comprovar. No Noronha, a gente está com planejamento de ter outros lugares. Foz do Iguaçu. No próximo vai ser Noronha. Que tal no próximo, dia 17, vai ser o próximo? Deixa eu ver aqui. 17, 24, 31 de agosto, seria o próximo encontro. Que tal a gente fazer Foz do Iguaçu? Ou Foz, ou outro lugar? Sugestão aí, hein? Vou botar uma enquete lá no site. Amanhã. Sobre isso. Próximo encontro, onde vai ser? A gente vai lá e posta. E nisso, até o próximo encontro, uns dois, três dias depois, a gente já muda para aquele lá. Botando fotos. Cria um segundo post. Tira aquele e põe outro no lugar. Igualzinho o texto, só mudando as fotos, do galo, a ideia. Uma melhor hora. Vamos ter que editar essas troças para dar um trabalho. Mas, enfim, vamos embora. Então, o fenômeno, existem pesquisas também nisso. O IPC faz pesquisa para caramba. Vai para o IPC, mano. Vai lá na Foz do Iguaçu, vai no CAEC, procura um CIP, um centro do IPC na sua cidade. Vai no ipc.org.br. Já que você quer um padrão mais científico, eles são muito científicos. Porque a verdade é que a ciência não se resume só ao que você... Porque, velho, vamos surgir da seguinte opção. Eu quero provar no corpo que eu realmente existo do lado de lá. É o contrário, irmão. Você é de lá, entrou no corpo, está limitado. No fundo, você sabe. Ah, mas isso não explica, não é a base científica que a gente busca. O que eu estou falando é que a ciência científica, a gente está pesquisando em cima disso. Só que quando você começa a expandir a consciência no sentido do estudo disso, até fica incompreensível o nível do humano. Por mais que a gente prove nisso, você acha que as pessoas vão mudar? Sabe o que vai acontecer? Porque a partir do momento que se descobre que existe a espiritualidade, isso vai acontecer mais lá na frente. Isso já vem acontecendo aos poucos, só falta mesmo mais embasamento. Você vai melhorar o que é. Você precisa. Porque as leis que regem esse lugar são diferentes das aqui. Você aqui, apesar que são parecidas, as leis físicas, mas as leis de moral aqui também acontecem, mas você consegue adormecer em cima disso. Apesar de fazer mal ninguém pensar em ninguém, a doença do século, eu estava falando isso hoje, é a depressão. Porque a gente está muito pensando só na gente, se é tema para áudio ou mais áudio mesmo. A doença do século é depressão. Mas câncer está aumentando, mas tudo, enfim, isso não é o tema de agora. Isso aí é outra coisa interessante, mas é outra coisa. É fácil comprovar, não é tão fácil assim. Vamos fazer o seguinte, vamos treinar aqui 10 anos eu e você para a gente tentar se encontrar. Porque tem que começar desse tamanho primeiro, né? Não adianta a gente fazer um encontro aqui de dois mil projetores. Não está conseguindo dois, bicho. Ah, então não existe. Não é que não existe, não. Aí tem uma explicação não científica, porque não tem embasamento. Mas lógica do que por que não acontece. Vencer. Porque você é um espírito encarnado. Como os filósofos fazem, é um espírito encarnado. Beleza. Você sabe ou inconscientemente que está encarnado. Mas você quer acreditar que isso tudo existe, não é maluquice. Tem a cabeça da gente, de dentro do corpo, interpretando com esse cérebro aqui, que é desse tamanho. É complicado pra caramba. É muito mais profundo do que isso. Mas tem que começar. Tem que começar a experimentar. Experimentar bem adiantado no IPC. Por isso que é legal ir pra lá. Eles têm projetários, têm câmera. Tem lugar que as pessoas deitam, eles ficam filmando. Botam os eletrodos aqui pra fazer as leituras dos níveis de padrão cerebral. Então, tem pesquisa já. Procura lá. Se informar. É mais um processo mais profundo. Quem quer procurar pesquisa, vai lá. Agora tem que abertura de mente. Ah, termo diferente. É um pouco mais de radicalismo. Um pouco de visão. Um pouco de religião da ciência. Como existe ciência tão radical que vira religião da ciência também. É legal pra caramba. Mas tem que estar com a mente aberta. Tem que estar aberto de todos os ângulos possíveis pra não se conflitar. Assim, bora. Essa comprovação que você busca é a que todos nós buscamos no fim das contas. Alguns filosofam mais. Eu vou responder só mais essa aqui. Já tem 34 minutos de adivílio. Já viu pra 40. A gente vai passar um pouquinho, né? Anderson. Faz a seguinte pergunta. Cartomantes e companhia. Moro na cidade do interior de São Paulo. Por aqui tem muitas leituras de cartas, búzios, etc. Cadê meu piano, rapaz? Não fala do diabo com isso comigo, não? Toca aí, mano. Minha família, principalmente minha mãe, procura muito essas orientações de pessoas que cobram por um valor. Cobram um valor significativo. Gostaria de saber se podemos confiar e acreditar nessas pessoas. Elas têm algum tipo real de habilidade? Como podemos reconhecer charlatões? Obrigado. Essa pergunta é complicada. A gente está falando de ser humano, né? Quem conhecer ser humano, meu irmão, nem Freud. Eu faço só Freud. Eu acho que nem Freud. Dizer quem é ou quem não é? Não dá. Mas eu, assim, eu não gosto de julgar. Porém, há de convir o seguinte. Isso aí é bem básico. O mentor lúcido, bondoso, equilibrado, de porte, não vai trabalhar com assuntos desse tamanho. Ah, eu quero ir aí porque eu queria o meu amor de volta. Meu amor me largou, né? Ou então eu queria que aquele amor estar com outra mulher, estar com o marido, eu queria que ficasse comigo. Eu queria saber como é que eu vou ficar na faculdade. Eu queria saber se eu vou conseguir emprego. Em todo imposto vai estar ali? Não. Mas tem espírito? Tem. Não estou criando preconceito, né? Estou falando de, sim, uma pessoa séria não faria isso. Séria no sentido real da palavra. Sem preconceito. Bondosa. Ela vai procurar assuntos mais edificantes, mais cheios de amor. Agora é respeitável que existam. Eu estou falando das primeiras que existem mesmo. Existe e acontece. São intuídos e há mediunidade e há resposta. Se o espírito tem capacidade de fazer essas visões, de ver algumas coisas, eles têm mesmo. E passam para o médium e o médium realmente consegue captar. Existem muitos casos seríssimos e reais. Acontece. É uma habilidade. Quem cobra por isso muito caro, corta um segundo fator. Há os espíritos que trabalham dando conselho para as pessoas, mesmo que estejam em um nível um pouquinho mais baixo de compreensão moral, sem julgar. Não estou brigando, não. A pessoa fala aqui. Não. E fazem com pessoas que não cobram. Dá conselhos. A pessoa fica ali, não cobra nada, faz de graça. Tem muitos que fazem de graça. Minha mãe jogava cartas. Minha mãe tinha uma faça. Ela parou porque ela via tanta coisa ruim das pessoas que ela parou. Ela tinha isso natural. Um dia ela começou a brincar lá e começou a dar certo, começou a ter intuição, começou a crescer. Ela sempre foi uma médium muito forte, que não gosta de trabalhar. Minha mãe sempre briguei muito. Correi dos espíritos, nem o diabo corre da cruz e parou disso. Então, minha mãe nunca cobrou. Nesse caso. Agora, Aqueles que cobram tem espíritos de outro nível. Apesar que, às vezes, a mistura Parou a música? Eu falei. Parou. Vou botar de novo. Da necessidade da pessoa. Tem pessoas que cobram por necessidade. Vivem. Não tem como viver, né? Acaba vivendo a vida. Claro que é difícil julgar, né? Porque nós não somos perfeitos. Agora, eu diria a você que Tome cuidado, né? Que não... Pô, Uma pessoa vai num lugar pra saber, Queria saber como é que eu vou passar na faculdade. Espírito que se preze, Vai lhe falar isso. Que se preze no sentido assim, Vai conseguir a mensagem? Vai. Mas, meu irmão, É só estudar. Ah, vai. Seu amor vai chegar. Acontece. Espíritos chegam, às vezes, E falam, Esse ano vai acontecer tal coisa com você. Às vezes tem... É possível, sim. O nível arbítrio. É normal isso acontecer. Isso acontece é as montes, O tempo todo. E é a realidade. Mas é preciso filtrar o que é falado. É preciso saber filtrar moralmente Aquilo que você quer buscar. Eu vou lá porque eu perdi. Meu amor foi embora. Pô, Seu amor vai voltar, então, Porque o Espírito vai lá, Vai influenciar ele pra voltar. E não te ama, então. Você quer a pessoa voltada amarrada? Não fiz um macumbazinho, Um troçozinho. Não tenho nada contra, não. Tenho amigos e amigos aí De centro do Candomblé, De Umbanda, Que fazem trabalhos de despacho, De saída pro bem, Pra ganhar boas energias, Pensando em boas coisas e tal. Tem coisas que, enfim, São partes de nós. Nós somos assim. Somos animais, né? Somos pessoas. Temos dificuldades E precisamos de ajuda. Às vezes, Buscamos essa ajuda De todo jeito possível A nossa cultura Depende da cultura Do jeito que é compreensível A espiritualidade compreende. Mas, se possível, É melhor um nível mais De compreensão De não necessariamente Ligada tão a coisas físicas Que você vai botar Eu nunca julguei isso Nunca falei mal Espírito desencana E continua utilizando Tipos de energias Energias Que estão na matéria Sempre a pessoa fala Materialismo E aí? Se for Aquele espírito Naquele nível É bondoso Ou tem suas Determinadas bondades Tem necessidade Ah, não é moralmente evoluído Realmente não é Aquela moral lá toda Naquele ponto Porque espírito é bom E ruim Em pontos diferentes Não é bom numa coisa É muito bom na outra Mas aquilo Acaba ficando naquele nível Aí tem que parar de julgar Em compreensão Então, tem charlatão? Tem Porque tem ser humano no meio Ah, charlatão é ser humano Rapaz Ser humano no meio Então, quando tem ser humano É um ser de alta periculosidade Tem que tomar cuidado Rapaz Tem sim Bom Anderson Relativo a essa pergunta Responder tão profundamente Mas Filtre Filtre Minha mãe vai Deixa aí Então, faça Vai aos poucos Não adianta bater na matela Nada Não vai falando aos poucos Se aquilo é a forma De ela encontrar a fé Melhor do que ser ateia Ser perdida Até eu não tenho nada Contra também As pessoas falam Eu falo assim Porque eu sou ateu E aí? E aí? Beleza Prazer Sou o Saulo Se eu ateu Prazer Tudo bom Não tenho nenhum problema É só termos As pessoas se magoam As pessoas besteiras Não tem nenhum problema Com isso Bom, pessoal Fiquem com Deus Até amanhã No FAC 30 Sexta-feira Amanhã Se vinte de semana Vou dormir Dormir até Amanhã Se semana De uma tartaruga Que nem o gatinho Que eu botei aí No vídeo Até um pouco mais O vídeo Porque tem a tartaruga É verdade Uma paz Muita luz E até amanhã Nesse mesmo Bate canal Nossa RVA Certo? Fica a musiquinha Aqui o pianinho No final Eu vou dormir Enquanto isso Tchau Tchau